Jovem Pan Jovem Pan News São José do Rio Preto ZYK 664 900 KHz Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás ZYR 232 107,9 MHz E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet Acesse jovempan.com.br Jovem Pan A rádio que virou TV Fique por dentro de todas as promoções que rolam aqui Jovem Pan FM ponto com ponto BR Seis horas e cinquenta e nove minutos Repita Seis e cinquenta e nove Olá, bom dia Está começando o seu Jornal da Manhã Para a TV Jovem Pan News E para toda a rede Jovem Pan de Rádio Você sabe que agora você vai ficar com as principais notícias do Brasil e do mundo Neste final de semana e ao meu lado Bom dia, Kalina Marco Mendes, ótimo dia para você Para todos vocês que nos acompanham aqui na rede Jovem Pan News É sábado 9 de julho de 2022 E estes são os destaques do dia O presidente Jair Bolsonaro causa tumulto encaminhada na região do Paraíso Na zona sul de São Paulo O presidente saiu em uma pizzaria ao lado da deputada Carla Zambelli E também do pré-candidato ao governo Tarcísio de Freitas E percorreu um trecho a pé até o Comando Sul Sobre os gritos de apoiadores e também de detratores Bilionário Elon Musk desiste de comprar o Twitter O dono da Tesla cita a falha da rede social em fornecer informações Sobre contas falsas como justificativa para cancelar acordo de 44 bilhões de dólares Preço da gasolina quase 9% nos postos e a redução do ICMS também É o menor desde outubro do ano passado De acordo com a Agência Nacional do Petróleo O litro do combustível é vendido a um custo médio de R$ 6,49 De R$ 5,22 registrados em Macapá, no Amapá EGR é contra a investigação de Jair Bolsonaro por interferência nas apurações do esquema de corrupção no MEC A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, disse ao STF que já há um inquérito Prometendo na corte que apura os elementos apontados nos requerimentos apresentados por congressistas contra o presidente Márcio França confirma a desistência da disputa pelo governo de São Paulo e anuncia apoio a Fernando Haddad Em vídeo no Instagram, o ex-governador falou em defesa da democracia para justificar a presença nos palanques ao lado do petista E deve anunciar hoje a candidatura ao Senado em evento com Lula e também em geral do Alckmin Podemos repreende Marcos Doval por uso de emendas do relator Após o senador revelar ter recebido 50 milhões de reais por apoio a Rodrigo Pacheco na eleição Para presidente em 2021, os outros seis parlamentares da sigla, na casa, assinaram nota condenando o esquema de liberação de verbas O relatório do TCU aponta superfaturamento na compra de Viagras pelas Forças Armadas O edital estima em 22.220 reais o custo de 15.120 comprimidos Mas o Hospital Naval Marcelo Dias, no Rio de Janeiro, gastou 55 mil reais no medicamento usado para tratar hipertensão arterial e também pulmonar Maior evento evangélico do país, a Marcha para Jesus, acontece hoje na região central de São Paulo O público já se concentra na Avenida Tiradentes, em frente à Estação da Luz E o trajeto de 3,5 km levará até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, onde foi montado o palco para shows O capitão da Marinha vira réu por matar os pais do ex-namorado Afacadas em apartamento no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro A justiça recebeu a denúncia contra Cristiano da Silva Lacerda, que vai agora responder pelos homicídios triplamente qualificados No casal de idosos, Geraldo Pereira Coelho e também Osélia da Silva Coelho Lista de candidatos a suceder Boris Johnson como primeiro do Reino Unido cresce e quatro deputados já se apresentaram Todos são integrantes do Partido Conservador, que por ter maioria folgada no parlamento, tem prerrogativa de nomear o líder do país Nações do G20 cobram a Rússia pelo fim do bloqueio de grãos e também da guerra na Ucrânia O apelo foi feito numa reunião do grupo na Indonésia, quando o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken Culpou os russos pelo aumento nos preços dos alimentos e também da energia E o futebol pelo Brasileirão, o Fluminense joga hoje contra o Ceará no Maracanã O Atlético Paranaense enfrenta o Goiás no Estádio da Serrinha e o Bragantino enfrenta o Havaí no Nabizão Amanhã o Palmeiras pega o Fortaleza na Arena Castelão O Corinthians recebe o Flamengo na Neoquímica Arena São Paulo e Atlético Mineiro duelam no Mineirão E o Santos abre as portas da vila para o Atlético Goianiense Agora são sete horas e três minutos Repita Sete e três Confira agora a previsão do tempo para todo o país Olá, muito bom dia Bom dia também a todos que acompanham a Jovem Pan O ar seco toma conta de grande parte do Brasil e faz do sábado um dia de sol, temperatura em elevação E a umidade relativa que despenca principalmente no meio da tarde e sobretudo no interior do país E a umidade relativa que despenca principalmente no meio da tarde e sobretudo 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 no meio